Eu quero a sorte de um amor tranquilo Com sabor de fruta mordida Nossa batida no embalo da rede Matando a sede na saliva Sem seu pão, sem sua comida Todo amor que houver nessa vida E algo trocado pra dar garantia E ser artista o nosso convite Pelo inverno e céu de todo dia Pra poesia que a gente não vive Transformar o prédio em melodia Ser seu pão, ser sua comida Todo amor que houver nessa vida E algo veneno de monotonia Ah, ah, ah E se eu achar sua ponte escondida, se eu canso enchei o mel e a ferida E o corpo inteiro como um furacão, boca nunca a mão e a tua mente não Se eu achar sua pão, se eu achar sua comida, todo amor que houver nessa vida E algum remédio que me dê alegria E algum remédio que me dê alegria A homenagem de Fábio Assunção e Marcelo Serrado a Cazuza E a homenagem do público que aplaude de pé Cazulinha, Dariel, André, fala a verdade Tem gente ou não tem? Tem gente ou não vai fazer mais coisas comigo? Olha aí o Cazulinha, derrubou tanta gente no programa, derrubou força pra vocês Coisa de louco hein Cazula Portanto, parabéns, mais um clipe maravilhoso com a direção do Maurício Sermas Mostrando que realmente quem sabe, tenta, inventa e faz sucesso Marcelo Serrado e Fábio Assunção, parabéns garoto Fábio Assunção, parabéns, mais um clipe maravilhoso com a direção do Maurício Sermas